Música Nós estamos ao lado do diretor da Casa Sol e também consultor do programa Visão de Mercado, Daniel Alonso. Daniel, estamos em plena festividade de final de ano. O que representa para você e para os seus negócios essa época do ano? Olá, Cabral. É claro que nós estamos vivendo um tempo diferente do restante do ano. As pessoas, eu diria milhares e por que não dizer bilhões de pessoas, mudam as suas rotinas nesta época do ano. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Seja enfeitando suas casas, enviando um cartão para os amigos, indo às lojas comprar presentes, participando de festividades, viajando para passar as festas com a família, indo às igrejas, celebrando, assistindo apresentações, corais, espetáculos. Os próprios especiais de final de ano, todos os canais de TV investem muito nessa temática do final do ano. Ou seja, é um tempo, sim, onde nós temos aí uma riqueza de cores e de sons no ar, pela cidade toda. E isso é muito bom, nos alegra, nos enche de vida. E para o mundo dos negócios, é claro que a economia fica mais aquecida e, sem dúvida nenhuma, isso também traz oportunidades para todos, principalmente da geração de empregos. Então, Daniel, você vê essa época do ano como tempo de alegria e de oportunidades? Sim, tempos de oportunidades e de muita alegria. É claro, Cabral, que nós temos as pessoas que estão enfermas, por exemplo, as pessoas que estão presas. Enfim, nós temos aqueles casos de pessoas que, nessa época do ano, elas ficam inquietas. Talvez estejam vivendo um problema de relacionamento, de desgaste, um momento delicado com a família. Aqueles que, porventura, perderam um ente querido, uma pessoa muito querida recentemente. Ou seja, tem aquelas pessoas que estão vivendo um momento mais difícil em suas vidas. Talvez você possa ter tido um ano muito difícil, um ano muito desgastante. E não vê motivo nenhum para comemorar nada. Tem aquelas pessoas também que não comemoram nada, seja por uma questão de quorumito ou religioso. Ela acaba se abstendo dessas comemorações. Mas, de um modo geral, Cabral, eu vejo esses tempos, sim, com uma grande oportunidade de reflexão. Primeiro de celebrar, celebrar o mais humano, celebrar a vida e refletir, sim, principalmente nessa coisa do amor, do relacionamento, da família, é um momento especial para estar junto, principalmente da família, celebrando aquela imagem, para mim, fantástica, maravilhosa da ceia, que simboliza a união, uma boa conversa, uma boa comunicação, momento de se reconciliar, de perdoar, de liberar o amor que está dentro de si. É momento, sim, de oportunidade, oportunidade acima de tudo, de mudar, mudar de hábitos, de rever, de fazer planejamento para o próximo ano. Enfim, de mudar os hábitos, mudar para melhor, é isso. Para mim, é um tempo, assim, muito importante nas nossas vidas. Um feliz 2014 para todos nós, Daniel. Muito obrigado, uma oportunidade de agradecer aos nossos clientes, aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, aos seus familiares. Enfim, dizer a cada um de vocês que está nos assistindo, nosso muito obrigado.